Está começando o Falha Deles, o quadro favorito dos caça-erros de plantão. A gente abre os trabalhos com uma falha que o André encontrou no filme Homem-Aranha, lançado em 2002. Nessa cena, Peter vê sua amada Mary Jane partir em um carrão com dois outros caras. Que faz, hein, Peter? O amigo da vizinhança resolve correr atrás do prejuízo e se apressa para pegar o ônibus. Para tudo, para tudo. Me ajuda aqui, amigo de touro. Calma que eu vou explicar. No início da cena, podemos ver dois carros e um jipe atrás do Peter. Só que quando ele passa da calçada para a rua, a gente percebe que ele estava atrás do jipe. É falha, falha deles. Valeu pela dica, André. A caça-erros Bárbara Gisele Teixeira encontrou uma falha no filme Anjos da Lei 2, lançado no ano passado. Os policiais estão recebendo instruções para um novo caso. Agora, repare nos objetos sobre a mesa. Poucos segundos depois, o controle remoto e a caneta trocam de lugar. Reparou? Conversa vai, conversa vem. E em poucos segundos, os objetos voltam para os lugares em que estavam no início da cena. Se não fosse uma comédia, eu diria que isso é obra de algum ser sobrenatural. Que nada. É coisa de continuista mesmo. Obrigado pela dica, Bárbara. O Davi Barbosa estava assistindo a comédia Ajustes de Contas, lançado no ano passado, quando encontrou duas falhas. Olha só. Logo no comecinho do filme, nós nos deparamos com esse enfermeiro tentando entrar em um quarto. Mas parece que o paciente não deixa. Note que ele está segurando um balde com duas esponjas. Acho que vai rolar um banho de gato, hein? O personagem de Sylvester Stallone chega para tentar negociar a entrada do enfermeiro. Quando a câmera se aproxima, dá para ver que as esponjas sumiram. E agora, gente, como é que vão dar banho no paciente? O ângulo muda novamente e as esponjas aparecem dentro do balde. Pronto, o banho está salvo, senhoras e senhores. Mas é falha, falha deles. Ainda no comecinho do filme, o Davi reparou em mais um erro. Na mesa, ao lado do sofá, tem uma revista de palavras cruzadas e sobre ela, uma caneta. Os personagens jogam conversa fora e quando menos se espera, uma falha fica em evidência. Ué, não percebeu? É que a caneta estava quase no meio da página, mas depois ela aparece no cantinho. E para terminar, a caneta volta para o meio da página? Essas falhas estão nos primeiros 10 minutos do longa. Imagina se a gente fosse vasculhar o filme todo. Valeu pela dica, Davi! E você aí de casa, achou uma falha também? Então manda pra gente.